Ontem a gente mostrou aqui no Taraba Notícia a reclamação dos torcedores quanto à escuridão na rampa de acesso ao estádio do café. Silvano Brito, a gente falou, a gente mostrou, é de se esperar que tenhamos pelo menos uma reação, né? Newton já dizia, né, Silvano? Ação, reação. Conforme você bate, você também apanha. Então, fala pra mim, essa lei de Newton foi aplicada ou a gente ainda está vagando no nada? Fala pra mim. Diogo, em partes, tá? Hoje já tinha um caminhão com uma equipe técnica fazendo a troca dessas lâmpadas lá no estádio do café, mas tem vários problemas, né? A iluminação é uma das principais situações que acaba incomodando o torcedor, mas tem o gramado que está ruim, a arquibancada precisa de pintura. E tudo isso já está sendo providenciado, como disse o Gustavo Richa, que assumiu interinamente a Fundação de Esportes. Vamos acompanhar. O estado do café há anos, ele vem sofrendo manutenções apenas paliativas, sem um projeto, um projeto de manutenção correta, um projeto profissional aqui interno para fazer as melhorias necessárias, tanto para Londrina, para a prefeitura e para a nossa população. Então, essa questão da iluminação foi um problema que começou com furtos, que eu acho que todo mundo sabe o que estava sofrendo aqui na questão de furtos. Foram colocando fios paliativos e aconteceu essa questão de faltar iluminação no estacionamento e na entrada dos portões. Eu já vou entrar em contato com a Secretaria de Obras para que esse problema seja resolvido. Por quê? No dia do jogo estava em Curitiba, tentando resolver o problema também do gramado, fazer uma parceria com o IDR, do IAPAR, para que a gente possa profissionalizar e não ter mais o problema do gramado aqui também. Então, é importante dizer que eu estou há três semanas aqui no lugar do Marcelo Guido, que está de férias. Conversei com o prefeito, o prefeito Marcelo Bellinati. Ele pediu para fazer o que for necessário para melhorar as condições do estado do café. E é isso que eu vou me comprometer a fazer aqui.